Música 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 E tonga, e tani, e koko nao E gabela, bote, maako, yebao E tika lima, bala, bala, buka, beba, bele, la, zara, hige E tika lima, tu eita, kibia, e komba Mogile, eko, kakora, kabomo Yeah, I.E.B. Mweli, nini, mande, kona, kwa, mpona, bisonyoso Tome, nisansa, tona, bota, uya, boba, na, na, vye, sali, vasi Neketonga, e tani, e koko nao E gabela, bote, maako, yebao E tika lima, bala, buka, breba, bele, la, zara, hige E tika lima, tu eita, kibia, e komba Mogile, eko, tapora, kabomo Yeah, I.E.B. Nani, waya, tanda, nani, koko, kiko, nima, kosa, bala, ba, noko E.E.B. Na isa, seafood, nani, koko, kona, bota, kona, nendo, kona, kona, vude, la, ba, na, vye, sali, vasi Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Boa Tule Boa Tule Foggio ladrinho do mambi lula lula Agora mal aí, né Boa Tule Pauu Aba ali moco sué Boa Tule Pauu Aba ali moco sué Boa Tule Pauu Aba ali moco sué Aba ali moco sué MCT O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 A NACO BOMBAN DE NUNUNA, A NACO BOMBAN A NACO BOMBAN DE NOLANDO, A NACO BOMBAN A NACO BOMBAN PONDA NIAN Hoje está a fazer o que lhe ganha boliga na balade E se simbombo liga, ganha boliga na balade E se simbombo liga, ganha boliga Wilfão Soltê, Samuel Soltê Lord Naciclobe, Can'tnam Montes E se simbombo liga, ganha boliga na balade J phrase in vivo, ganha boliga na balade Madota koronga boliga, ganha boliga na balade Ant Sellim Boa, ganha boliga na balade A foto com a boiima A foto com a boiima Dedeja e lhe faça a transição E a cara uma massa Ei! E o que é a língua? O que é a língua? O que é? Bate com a batalha e o que é? Ei! O que é a língua? O que é? O que é? E aí Doutor O sujei Checo E aí E a meditada O sujei Moraua Que? Moraua Moraua Adula Moraua Moraua Panamalu Moraua 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 É? Moraua A medit E aí 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 E Melolina Rebino Bubu Rebrosha Gaiê Gyrgy Ezequim Frere Poland E Eomambasá Amém E Egevra Próxima Vámona 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 E Melolina A CIDADE NO BRASIL 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 E não é o papão conhece E também é a nave Amém Cê é o livro Mãe salina Mãe salina Amor, Amor, Amor 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 Ninguém, ninguém botesina, Yahweh Que ele matine sukiame, pego lula Silemino, 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 oante a gente Silemino, 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 oante a gente Ninguém, ninguém botesina, Yahweh Que ele matine sukiame, pego lula Agamêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Música 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 Amém. 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 AÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Tchau. Yomola. E de metal? Mas de metal. Então sou igual, aquele. Agora eu vou mal prisoner. Não tem como a lei muita. Eu na minha mão aqui. Vamos lá. Estamos no poço. 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 Já bão, já bão, já bão Tchau, tchau 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 Tchau